Tá bom, então vamos encontrar esse tal de Larry Ah, olá você aí O meu nome é Encontro Porque eu adoro encontrar pessoas É bem divertido Me permita te introduzir com alguns controles Vai em frente Pressione as teclas A ou D do seu teclado Ah, tá bom Ah, a gente pode girar o cenário lá embaixo Uou, você acabou de fazer Todo mundo girar Eu me sinto até com vontade de vomitar Incrível Tá bom Rotacionar é ótimo para ver coisas por outras perspectivas Ah, e só mais uma coisa Um segundo Ei, eu tô aqui embaixo, sou eu Peraí que eu não consigo te ver não Agora eu consigo Deve ser bem difícil de me ver de tão longe Então por que você não pressiona o botão direito do seu mouse Para dar um zoom em mim Ah galera, agora o ícone do meu mouse virou uma lupa Tá, então eu posso clicar no bichinho lá embaixo Ah, eu dei zoom nele Ótimo Por que você agora não clica com o botão esquerdo do mouse? Tá bom Uh, você sabe como funcionam as coisas Bom, você está pronto para começar Enquanto isso, eu vou dar uma volta para encontrar algumas pessoas Por que você não clica nessa setona gigante no canto da tela? E começa a se divertir Ah, tá bom Eu vou clicar na seta Meu Deus, que jogo esquisito Que belo dia Eu até fui dar uma caminhada no parque Então eu vi ele Eu nunca me esqueci do rosto dele O meu melhor amigo da época da escola O seu nome é Larry Ah, então esse é o Larry que eu vou ter que encontrar Achei Todo mundo na cidade está falando dele A gente não se vê já faz muitos anos Mas é muito bom ver você, Larry Ah, agora começa o joguinho de encontrar o Larry Então a primeira fase é no parque que a gente está caminhando Esse jogo é uma clara referência ao clássico jogo de livro Onde está o Ollie Onde você tem que esmigalhar o seu olho Um desenho extremamente poluído de informação E encontrar o Ollie no meio dessa multidão bagunçada Provavelmente esses livros foram os maiores responsáveis Por causar miopia e astigmatismo para a minha geração Vocês estão vendo o Ollie nessa imagem? Porque eu não estou vendo não Graças a Deus na primeira fase do Larry Isso tudo é muito mais fácil Que só tem um jagunço ali no meio Então vamos tacar a lupa nele Aí a gente dá zoom Ah, você está de brincadeira comigo O cara que está todo mundo comentando na cidade É um calvo com olhos bugalhado Então tá bom então, né? Aí agora a gente clica nele Porque a gente achou o Larry Eu encontrei o Larry Beleza, essa foi fácil Vamos para a próxima fase E o Larry saiu correndo igual o Malu Ok? Agora nós temos bem mais pessoas Jesus amado Qual é o problema dessa rapaziada? É um personagem mais bizonho que o outro? Larry, Larry, Larry Alguém me explica porque todos os personagens parecem que estão prontos para te matar Da forma mais brutal possível Mas falando o Larry Ele está bem ali atrás Olha o safadinho escondidinho, galera Já achei, animal É um belo dia, não é mesmo? É sim, Larry É sim Vamos para a próxima fase Ok? A gente ainda está no parque Mas dessa vez tem muito mais, gente Tá, vamos começar dando zoom Nossa, está lotado, velho Larry, Larry, Larry Cadê o Larry? Esse cara aqui é o Larry? Não Estou clicando Não é ele Provavelmente é um cone calvo do Larry Larry Você está atrás das árvores? Eu estou te procurando, amigão Tá, eu tirei o zoom Para ver se daqui de cima Eu consigo achar a aberração Mano, cadê ele? Está realmente difícil dessa vez Larry, 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 Larry Cadê você? Vamos girar Para a gente poder ver o cenário De outra perspectiva Olha, mano Tem um barbutão fazendo um muke aqui embaixo Larry, Larry, Larry Cadê esse maldito Larry? Ah, tem uns caras escondidos aqui na moita, ó Vamos girar de novo Ah, achei ele Só quando você gira Você vê um cabeçudinho calvo Muito menor que todos os outros Pô, é sacanagem, né, Larry? Aí você está de hack You found Larry Não encontrei o Larry Agora a gente está na entrada do parque Vamos dar o zoom aqui Nossa, mano Olha para esse amontoado de gente Se o Larry estiver pequenininho Igual da outra vez Vai ser muito difícil Achei ele Tá aqui, ó Já achei You found Larry Essa foi rápida Falou, Larry Na próxima fase A gente já está na cidade Tá Nós temos quatro quarteirões Vamos começar com esse aqui de baixo Ah, já achei esse aqui, não? Ah, velho, não é De novo eu confundi o Larry Calvo Com o clone do Larry Calvo Vamos ver, vamos ver Onde está Larry? Onde está Larry? Né, que é de pitibiribas Tá, então vamos vir aqui Para o quarteirão de cima Tem um cara ali Aqui, ó Já achei Se a gente girar para cá, ó Dá para ver o safado escondidinho aqui, ó Eu acho engraçado Que dessa vez que a gente encontrou o Larry Ele não falou nada Só mandou umas reticências Será que o Calvo está ficando pistola Da gente estar achando ele toda hora? Enfim, não é problema meu Vamos para a próxima fase Corre não, Larry Corre não que você Capota na pedra Estamos de novo na cidade Nossa, mas agora está meio amontoado, né? Olha para essa cacetada de gente Pelo amor de Deus, amigão Bota uma calça, por favor Esse animal está querendo desmonetizar o meu vídeo de caramba E galera, eu não sei se vocês perceberam a paradinha Calvo 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 Aquele na frente é ele? Eu acho que não, porque é um calvo de cabelo roxo O Larry era calvo, mas não tinha cabelo roxo Então vamos girar de novo É, ele não tá escondido no canto de nenhuma construção Então, ele tá na meiuca aqui mesmo Aí tá aqui, ó, já achei ele, ó Bem nesse cantinho aqui, ele é sempre o menor de todos Eita Agora o Larry tá conversando de novo comigo Ei, o Akashi tá me seguindo? Eu acho que o Larry tá ficando pistola, hein Próxima fase, não corre, Larry Esse cara só corre Nossa, essa fase aqui é bem mais complicada, hein Uma cacetada de rua, geral espalhado Deixa eu girar o cenário primeiro Pra ver se de longe eu já encontro ele Larry, Larry, Larry Não adianta se esconder não, amiguinho Eu vou te achar de um jeito ou de outro Ah lá, ah lá, ó, mais um tapado Que não pode botar nenhuma camisa Acredito que eu vou ter um vídeo de calvo desmonetizado no meu canal Será que o Larry tá no meio da mubuca? Ó, eu não tô vendo ele não, hein Nenhum sinal dele por enquanto Vamos jogar aqui em cima Vamos jogar aqui em cima O ângulo tá ruim Então a gente sai, gira e joga agora Aí, ó, agora dá pra ver melhor Ih, nada de Larry Vamos ver aqui Larry, Larry, Larry Não Ah, galera, ele tá aqui, ó Bem aqui o safadinho Sempre menor que todo mundo Vamos clicar nele Acham o Larry Mais uma cidade amontoada de gente Ih, já achei Galera Galera Mano Alô? O que que tá acontecendo aqui? Por que que quando eu tô com a tela longe O jogo roda normal Todo coloridinho Cheio de pessoas E aí quando eu uso a lupa Voltou ao normal Hã? Não, 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 não Pera, 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 pera Eu não tô ficando maluco Eu sei o que eu vi E vocês viram também Não, mentira, mentira, mentira Agora eu tô usando a lupa Ninguém me avisou Que esse jogo tinha capirotagem Mano, vocês viram Quando eu dei zoom A cidade ficou toda em preto e branco Cheio de carro de polícia Pra tudo quanto é lado E todas as pessoas eram só silhuetas pretas E se vocês observarem bem Dava pra ver na parede Um cartaz de procurado No início do jogo Falaram que o Larry Era o assunto da cidade no momento E agora nós temos Um cartaz de procurado Larry Por que você é o assunto da cidade no momento? Enfim Vamos fingir que nada bizonho Acabou de acontecer Vamos só continuar procurando o Larry Como eu falei pra vocês Eu já achei ele Vou dar uma giradinha aqui Eu jogo a lupa aqui E ele tá atrás desse cabiçudinho aqui Mas eu não consigo Ah não, consegui Cliquei nele Larry Você tá bem? Agora ele parece que tá tremendo Olhando de um lado pro outro Como se ele estivesse com medo De ser encontrado Larry Eu vou te perguntar de novo Por que você é o assunto da cidade nesse momento? Próxima fase Mais uma cidade Já vou começar dando um zoom Aparentemente tá tudo normal Só que tem uma coisinha me chamando a atenção O que é essa silhueta preta Em cima desse prédio Vamos girar Parece uma pessoa Mano, é uma pessoa Posso clicar nela? Não, não acontece nada Mano, por que que todo mundo é colorido E em cima do prédio tem uma silhueta preta? Eu achei que esse jogo Era só uma paródia De onde está o Orly Mas pelo visto É alguma coisa de muito errada Rolando aqui, viu? Enfim Vamos fingir que tá tudo bem Vamos voltar só a caçar o Larry Larry, Larry, Larry Cadê você, seu doente? Ó, pra cá ele não tá Vamos girar pra cá Nesses prédios aqui Dá pra ver que ele não tá? Ele deve tá Nesse amontoado de pessoas aqui, hein? Bom, aparentemente não tá Mas é o seguinte Vamos girar pra cá Jogar aqui Ele também não tá aqui O Larry deve tá no meio Dessa amontoeira de gente Tem muita gente aqui, velho Pode tá pequenininho Escondido no meio da galera Mas ao mesmo tempo Parece que não tá Porque eu tô olhando minuciosamente Depois desse jogo Eu vou ter que marcar A consulta no oftalmologista Ô, doutor Eu não sei se é um F ou um E não Caramba Rapaziada Eu já descobri Por que que eu não tava encontrando o Larry nessa fase É que eu tô caçando ele No meio da multidão Mas olha onde O desgracento tá, velho Ele tá dentro de uma casa Aí é covardia, hein, Larry Enfim, achei ele Ih, cara Para com isso Não para não Próxima fase Ah, rapaziada O que que tá acontecendo aqui? Por que que agora Todos os personagens É um monte de bigodudo Com roupa social e óculos Será que são Detetives Agentes da polícia Tá devendo alguma coisa, Larry? Dessa vez Como vocês podem ver Em todos os quatro prédios do canto Tem a figura preta Que a gente viu Na fase passada Só que dessa vez São quatro figuras Quem são essas figuras? Eu não faço a menor ideia Mas encontrar o Larry É muito fácil nessa fase Ele tá bem debaixo Daquela árvore ali, ó Fácil demais Para de me seguir Ué, eu vou fazer um barraco Não vou parar de seguir Faça o seu barraco Tanto que você quiser Próxima fase De novo Uma fase só Com homens bigodudos E o Larry Tá muito fácil de achar Tá bem aqui Já encontramos ele Socorro Alguém me ajuda Eu tô sendo perseguido Por um stalker É Eu acho que o Larry Tá começando a ficar Um pouquinho incomodado Com a gente perseguindo ele Próxima fase Agora nós voltamos A ter pessoas normais Espalhadas pelo mapa Mas ali atrás, ó A gente ainda tem Os caras bigodudos De óculos E o Larry Tá bem aqui Que barulho macabro Foi esse Geralmente Quando a gente acha O Larry Toca uma música Alegrinha de vitória Mas dessa vez Tô com uma baita música Macabra Por favor, cara Só para com isso Por favor Próxima fase Cara, é impressão minha Ou tá cada vez mais fácil Achar o Larry Ele tá bem ali Claramente na frente Do supermercado Você não precisa De nem 10 segundos Nesse cenário Pra poder achar ele É como se ele nem Tivesse tentando Se esconder mais Larry Você tá bem? Você só tá paradão Com essa cara plástica E esse olho esbugalhado Enfim Próxima fase A gente parece Tá dentro de um shopping Será que o Larry Tá mais difícil De achar dessa vez? Porque aqui dentro Tá lotado de pessoas, né? Larry 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 Cadê você? Larry Não adianta se esconder Eu vou te achar, Larry Velho E não é que voltou A ficar difícil de novo? Eu não tô achando o Larry De jeito nenhum Será que ele se escondeu Em algum lugar peculiar Tipo dentro de um apartamento De novo? Sei lá Ele pode estar dentro De uma dessas lojas Aparentemente Não tá não Ah, velho Eu tava certo sim Ele tava escondido Dentro de uma loja Máscaras de Halloween E olha o safado Ali dentro, ó Não adianta se esconder, Larry Eu vou te achar Depois de jogar tantas fases Esse jogo Dá pra gente ficar aliviado Que eu achei que seria Mais um daqueles jogos Que parecem ser Super felizinhos E aí do nada Entra uma vibe macabra De terror Porque eu não entendo o porquê Mas como eu falei Depois de jogar tantas fases Deu pra perceber Que esse Não é Um desses jogos Não é Né? Estamos de novo no shopping Mas eu já achei o Larry Tá bem escondidinho Atrás da pilastra do banheiro, ó Fácil demais Nossa, rapaziada Agora Eu tô começando a dar razão Pro Larry A gente tá perseguindo ele Até dentro do banheiro, velho Dá pra ver o cara Tremendo de medo Dentro do banheiro Mas eu sinto muito, Larry Eu te encontrei Sai do box do banheiro agora Você não faz a menor ideia Do que você tá fazendo Você está com eles? Ah, meu Deus Me deixe em paz O que que acabou de acontecer aqui, velho? É isso O carro surtou de vez E quem são eles Que o Larry tá se referindo? Será que ele tá falando De todos aqueles bigodudos De óculos? Será que eles Estão perseguindo o Larry? Mas por que Que eles estariam fazendo isso? Será que é a polícia, Larry? Enfim Vamos pro próximo level Eu espero que tenha um próximo level Ah, mano Tá muito fácil agora É só vir aqui no carro do meio O Larry tá bem ali Ele tá Ele tá tentando fugir Larry Você tá tentando fugir de carro Próxima fase Tá brincando Que eu vou ter que procurar Nesses carros em movimento Qual que é o Larry Ué, fica difícil, viu? Nossa, mano Larry, Larry, Larry Cadê ele? Galera, repara numa coisa Todos os carros dessa fase São vermelhos Amarelos Ou verdes Apenas Esse carro aqui, ó É preto O Larry tá aqui Esse carro preto Tá perseguindo ele Presta atenção, galera Ele tá fugindo De um carro preto E carros pretos Geralmente são De oficiais Tipo FBI, tá ligado? Enfim Vamos só pegar o Larry Que a gente achou ele Nossa Eu acho que de tanto fugir Acabou rolando um acidente, hein, Larry Mas eu te achei Que? Que fase é essa, velho? O Larry não tá nem um pouco escondido Ele tá bem ali Só que ele tá No meio de um monte de casas destruídas Tá bom Eu vou só clicar no Larry Passar de fase Foi extremamente fácil Agora é uma cidade inteira Toda cagada Galera Eu não consigo mais tirar a lupa Galera Eu não consigo A lupa parou de funcionar Eu não consigo me afastar mais O Larry tava bem aqui O Larry O Larry, cadê você? Isso é um barulho de um carro? É um carro do FBI? Alô? Mano As sombras que a gente viu Baseada Por que que vocês são atrás do Larry? Será que ele entrou pra um desses prédios? Tem um cara na minha lupa Meu Deus O que que é esse cara? Mano Sai Sai da minha lupa Sai da minha lupa O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Larry Larry Caramba Oi Quem é o senhor? A lupa ainda tá funcionando Eu não pude deixar de perceber Que você tá de olho em alguém A gente também gosta de encontrar pessoas Ah galera Esses caras eram a silhueta Que tava perseguindo o Larry Você reconhece Esse rato? Que rato? Ah é o Larry Não dá pra ler muito bem esse jornal Porque ele tá extremamente pixelado Mas a manchete diz Larry O cara do bem Mais uma vez E parece que no texto Ele vai receber Uma honra do próprio prefeito da cidade Não ter feito vários atos de bondade Pro povo da cidade Mas peraí O Larry esse tempo todo É um cara do bem de verdade? Eu sei que ele tá por perto Eu posso sentir o cheiro dele Por que que vocês estão atrás De um cara que só faz o bem? A gente gostaria de ter uma conversinha Com essa ratazana escorregadia E ele já provou muito bem Que é difícil de ser encontrado Mas você parece Tá se dando muito bem Encontrar ele Se liga só rapaz Eu não sou um cara Que você quer irritar Então Continua na cola dele Se você sabe muito bem O que é bom pra você Caraca bicho O homem esquisitão Tá me ameaçando Por que que ele quer tanto o Larry assim? Você vai levar a gente Direto pra ele He 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 O Larry não está aqui Tá Vamos pro próximo level Mano esse jogo Esse jogo tá ficando cada vez mais bizonho Agora é uma cidade Onde não tem absolutamente ninguém Só o Larry deve estar escondido Em algum cantinho aqui Será que é uma dessas latas de lixo? Ah galera Eu posso vasculhar as latas Eu posso abrir elas Abrir essa Abrir essa aqui de cima Aqui 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 Nada de Larry Só essa aqui ó Não O Larry não está aqui de novo Tá Próxima fase Mano o que que tá acontecendo? Ó nós temos mais latas de lixo Vamos abrir todas elas Que agora realmente Virou uma perseguição sinistra Perseguição descarada velho É simplesmente Achar o cara De novo O Larry não está aqui Mais um ambiente Muito esquisito Dessa vez Eu não consigo girar o cenário Esse cenário aqui É estático desse jeito Tem um ferro velho lá de cá Uma lata de lixo no meio O Larry tá aqui Achei o Larry Larry Sai daí de dentro meu parceiro É ele mesmo Nossa mano Ele tá chorando Você viu eles? Não viu? Olha escuta Eles levaram minha família Eu não sei o que eles fizeram Com minha família E agora? Eles estão vindo pra mim Eles estão me caçando Eles não vão parar Qualquer lugar que eu for Eles vão estar sempre me seguindo Caraca galera Agora eu tô com muita dó do Larry Eu cheguei até a desconfiar Que ele tinha feito alguma coisa De errado pra cidade Mas não Ele é só um cara bom Tava fazendo bem pra todo mundo A ponto de receber uma honraria Do prefeito da cidade E agora ele tá sendo perseguido Com uns caras muito esquisitos Eles nunca vão parar Não, 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 não Não tem escapatória Me ajuda Eu vou morrer Ah não, ah não Que barulho é esse? Tem alguém aproximando Eles estão aqui Por favor Calma Larry, calma Você tá ficando maluco Ele se escondeu Na lata de lixo De novo Ah, sombra ali Nossa É um monte de sombra É sombra pra todo lado E o chefe deles Tá bem ali no meio Por que você não nos mostra Onde ele tá escondido Faz isso Agora E agora galera O que eu faço? Eu mostro onde o Larry tá Ou eu finjo demência Sei lá Nesse buraco aqui Não dá Eu tô tentando clicar Na entrada dessa construção Mas não vai Na verdade Eu tô tentando clicar em tudo Não vai Não vai Não adianta Ah mano, é sério Vou ter que x-novar Que o Larry tá na lata de lixo Rapaziada Não tem jeito Eu sinto muito Mas eu vou ter que dedurar o Larry Ele tá na lata de lixo Nossa rapaziada Quando eu encontrei o Larry Ele apareceu chorando Ou seja Ele foi pego pelos mesmos caras Que sequestrou a família dele Tem próxima fase depois disso? O que? Do nada Eu tô numa balada Extremamente esquisita Só com gente de cueca e biquíni E o Larry Tá ali no meio Eu encontrei o Larry Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá... Por que que eu tô numa balada agora? O Larry não tinha sido pego Por aqueles caras esquisitões? E olha só mano É um monte de gente mascarada Sem roupa Tudo se esfregando Na pista de dança Enfim O Larry tá bem aqui Que isso mano? Larry, você tá bem? Próxima fase Eu ainda tô na balada O que que é essa balada? É uma metáfora pro inferno? Por que o Larry morreu E foi pro inferno? Ah, galera Por que que tem uma cacetada De mancha de sangue No chão da balada? Será que essas pessoas Que tão na gaiola Tão ensanguentadas? Olha mano É sangue pra todo lado Velho Larry, Larry, Larry Cadê o Larry? Será que ele tá em uma dessas gaiolas? Mano Que bizonho Esse jogo ficou esquisitaço Do nada Ah, ele tá aqui galera Não dá pra ver ele direito Mas ele tá bem nesse cantinho Aqui ó Atrás dessa mulher Cara, por que que o Larry Tá esquisitaço Quando eu acho ele? Deixa eu ficar uma louca Desse jeito Damos cenário Mais uma vez Mais um cenário Completamente bizonho O Larry tá bem aqui Fácil de achar Ele saiu correndo Eu não encontrei ele não O que tá acontecendo com o Larry? De novo Ele não tinha sido pego? Por que que ele tava numa balada agora Sem mais nem menos? Ó, tá escuro Mas dá pra ver o Larry bem aqui E ele fugiu de novo Oh meu Deus do céu O que que tá acontecendo com esse jogo? Mais um ambiente esquisitaço Olha pro estado dessas casas Tá tudo desmoronado Vamos girar Pra ver se a gente acha alguma coisa Tá aqui ó Achamos o Larry Sem segredo Vai correr de novo Larry Correu de novo Nossa Olha quem voltou Bom trabalho, cara Esse idiota acabou correndo Pra uma construção ali na frente A gente colocou ele numa armadilha No topo desse prédio Essa é a noite Meus garotos Vocês vão poder ter Uma bela e limpa foto dele Lá de cima Pega isso O cara me deu uma Sniper Meu Deus do céu O cara me botou pra matar o pop Coitado do Larry Não, eu não posso fazer isso Eu não posso matar o Larry Não, 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 não O Larry é uma boa pessoa, gente Não, não Eu não posso matar o Larry Ele não fez nada demais Agora a nossa lupa tem uma mira Ô Larry Não tenta fugir não, Larry Rápido E indolor Tamo na sniper de novo Mancha de sangue pra todo lado Nossa A gente não acertou a cabeça dele O Larry tá vivo ainda Seu maldito Não era só pra ser Uma cópia de onde tá o Larry Eu vou sair traumatizado desse jogo, velho Eu dei um tiro no cara Ele ficou tão desesperado Que ele pulou do prédio Belo tiro, garoto Você não faz ideia Há quanto tempo Eu queria pegar esse desgraçado Nós te temos cercado aí Não tem escapatória, amigo Quê? Mesmo depois de levar um tiro no bucho Cair de um prédio O Larry ainda tá vivo? Você se escondeu por tempo demais Eu dediquei metade da minha vida Pra te caçar Que isso? Por que esse cara quer tanto matar o Larry? O seu tempo acabou Willie Mack Willie Mack? Quem que é o Willie Mack? Mas eu só sou o Larry Para de falar besteira Tira essa máscara de bom garoto Você é um desgraçado Quando eu fiquei sabendo dos burburinhos Você foi pego E colocado atrás das grades Foi o dia mais triste da minha vida Oxe, por que o Larry foi preso? E por que esse dia foi o dia mais triste desse cara? Eu não tô entendendo porcaria nenhuma Porque eu achei Que esse momento Agora Nunca chegaria Prisão não é o suficiente Eu queria esse momento Momento Que eu coloco Uma bala No meio do seu crânio doentio Que isso, mano? Como assim doentio? Larry? Você tá vivo? Ela tá tremendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Larry? O que é isso? Mano Que isso? Agora eu entendi Por que esse cara queria tanto matar o Larry O Larry é o completo psicopata, velho Tô desconfiado que ele é um serial Que nem fugiu Era uma máscara mesmo O Larry esse tempo todo Usava uma máscara Igual o cara falou Mano, o que é isso? Olha pra cara bizonha do Larry Você simplesmente não podia me deixar em paz, não é? Larry? Larry? Sou eu O seu amigo da escola Eu achei que eu tinha uma boa coisa comigo acontecendo Até que você apareceu E arruinou tudo Rapaziada O Larry é um serial killer Parece que eu preciso de um novo lugar pra me esconder Agora eu me pergunto Será que você grita Tanto quanto aquele outro cara tava gritando? Larry? O que você vai fazer? Nossa Não, 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 não Meu Deus Eu era o cara que tava procurando o Larry Agora eu virei a presa e ele que tava me procurando Larry? Larry, de onde que você tá? Caramba, bicho O que você tá ouvindo? E deixa essa mensagem, vai voando o alto Esse dia E deixa essa mensagem, vai voando o Bialditor que está te vi E deixa essa mensagem, vai voando o Bialditor que está vivo Cara, botou uma voz de telefone, por favor Eu acho que vai ficar da hora Por favor, deixa essa mensagem, vai voando o Bialditor que está vivo Sacos de lixo que haviam sido enterrados no subsolo Sacos de lixo contendo várias partes de corpos humanos Tentativas de identificar o corpo se provaram difíceis Já que as autoridades relataram que o rosto do homem havia sido removido Bom, bem que o Larry disse que depois que foi descoberto ele ia precisar de um rosto novo, né? Agora eu entendi de onde que veio a máscara que ele tava usando A polícia tem pedido para qualquer um que tiver qualquer informação Trazê-la à tona ou qualquer pessoa que tenha ouvido qualquer barulho no parque Middlewood Entre as horas 8 e 9 da manhã A brutal natureza desses crimes em grande semelhança Os assassinatos causados por William Mack Serial killer que assombrou a cidade por muitos anos William Mack, conhecido pelo assassinato e mutilação de 17 pessoas Entre os anos de 1996 e 1999 Os assassinatos causados por ele foram os mais violentos já cometidos na cidade de Middlewood Em 2001 ele finalmente havia sido apreendido e sentenciado à prisão eterna No entanto, ano passado o Sr. Mack havia sido presumido morto Quando o veículo de transporte de prisioneiros que carregava o assassino Bateu e explodiu em chamas A polícia de Middlewood fará um pronunciamento em breve Mas por hora nós voltamos com Tom pra falar do clima Eu odeio essa porcaria de trabalho Ah, Tom Ah, sim? Obrigado, Jerry Vai ser um belo dia, meus companheiros Sol pra todos os lados Ah, acabou, velho Caraca Que jogo bizonho Criativo, mais bizonho Mais criativo A musiquinha tá parando Pera, pera, pera Não me diz que o Larry vai aparecer no final do jogo Vocês viram aquela imagem no final? Eu consegui pegar o exato frame de um milésimo de segundo Que aparece no final dos créditos E não dá pra entender porcaria nenhuma dessa imagem Se vocês souberem do que pode se tratar Essa imagem extremamente esquisita Comenta aí debaixo Agora se dá uma licença Eu vou voltar a caçar o Ollie Nessa porcaria de imagem Falou, rapaziada Tamo junto Tchau